Mais uma vez volto aqui Sem meus encantos sérios de tantas visões Mais uma vez volto aqui Sem meus encantos sérios de outras paixões Com marca de fogo a saudade queima Com marca de fogo teu sorriso deixa ser Sem chave e a porta do meu coração Sem chave e a porta do meu coração Sem chave e a porta do meu coração Mais uma vez volto aqui Sem meus encantos sérios de tantas visões Mais uma vez volto aqui Sem meus encantos sérios de outras paixões Com marca de fogo a saudade queima Com marca de fogo teu sorriso deixa ser Sem chave e a porta do meu coração 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 Coração, desechai a porta do meu coração Coração, desechai a porta do meu coração 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 Desechai a porta do meu coração